E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para ensinar vocês como usar um controle, um joystick, como um controlador. Você está vendo já aí na tela, um controlador do Xbox 360, sem fio, mas pode ser qualquer controle. E a gente vai usar esse teclado que você está vendo, ele também é um controlador MIDI. Então, tanto que o volume dele está baixado, eu não vou usar ele com o som dele, eu vou usar ele aqui no computador. Mas o foco é ensinar você a configurar um controle, seja qualquer controle, que você possa ligar no PC, USB, como um controlador MIDI. O que você vai precisar? Primeiro você vai precisar desse programa, o Loop MIDI. E vamos instalar ele. Depois que instalar, ele vai ter a opção de ligar, startar a hora que o computador ligar. Eu não uso essa opção, eu não gosto, eu ligo ele somente quando eu preciso. Embora ele não utiliza quase nada de memória, mas é um processo perdido no computador, caso eu não vou fazer uso disso. Se você fecha aqui, ele cai no tray aqui. Então, para fechar, se você quiser fechar, botão direito aqui, Stop Loop MIDI. Se você não tem nada aqui na tela, vamos deletar, eu vou adicionar. Você adiciona um Loop MIDI Port. Você pode adicionar quantas portas você quiser. O segundo software é esse software aqui, Fergo Joystick MIDI. Você também vai instalar esse Fergo Joystick MIDI. Deixa eu deletar isso daqui. Eu vou reconfigurar. Primeiro, claro, o joystick tem que estar ligado. Então, vamos ligar ele aqui. Esperar ele reconhecer. Reconheceu já. Pronto. Criar aqui um novo. Preset. Pode chamar do que você quiser. E vou carregar ele. Eu tenho que carregar ele para aparecer essa teclinha Add, para adicionar. Ele não tinha reconhecido. Eu vou fechar e ligar de novo, porque meu joystick agora que foi reconhecido. Vamos lá. Vamos teclar alguns botões dele ali. Beleza. Então, você vê os eixos ali. Então, ele tem tudo isso disponível. Então, o que eu vou fazer com esse joystick? Primeiro, eu vou colocar aqui o Output. Lembra que eu criei o preset e carreguei ele aqui. Eu vou direcionar ele para essa porta, Loop Mid. Depois, se eu tiver mais joysticks aqui, vai aparecer uma lista aqui de joysticks. Então, agora eu preciso configurar as teclas. Como elas vão se comportar. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Então, olha que legal. O que tipo de saída? Eu posso configurar como, falando rápido de Keystroke, eu posso fazer o joystick funcionar como um atalho. Ctrl, Alt, um botão dele funcionar como um bind. Como se fosse um macro de joystick. Mas, nós vamos tratar aqui sobre a questão de controlar a mid com ele. Agora, eu vou usar esse eixo Y. Que é o eixo desse primeiro pad aqui. Para cima e para baixo. Só que eu vou inverter. O valor mínimo, o máximo, eu vou colocar aqui. E o mínimo aqui. Porque quando eu subo, olha lá. Quando eu subo, eu preciso salvar primeiro. Quando eu subo, você vê que diminui. E quando eu abaixo, você vê que aumenta. E eu quero que justamente se comporte ao contrário. Aqui, eu vou usar essa configuração. Vou salvar e vou ativar. E na hora que eu mexer, é para aparecer aqui. Dados aqui, os dados entrando e saindo aqui do controlador. Vamos ver. Beleza, você vê que aqui tem um histórico. E ali apareceu. Agora, eu vou ligar. Eu preciso deixar. Isso aqui, lembra, eu posso fechar. Que ele vai para o tray. E esse aqui, se eu fechar, ele não vai para o tray. Ele fecha mesmo. Então, tem um botão, olha. Send to tray. Envia para o tray. Só para a gente visualizar. Mas, eu vou deixar ambos abertos aqui. Para a gente ver o comportamento deles aqui. Vamos deixar assim. Eu vou ligar esse IL Mini Host Modular. Ele é um controlador de VSTs. Bem leve, bem simples também. Eu gosto bem para aplicações simples. Para uma apresentação ao vivo, é bem leve. É um componente do FL Studio. Eu já tenho algumas coisas instaladas aqui. Tantos plugins de efeitos. Quanto alguns instrumentos. Eu tenho aqui, vamos ver. Eu instalei um Hodes aqui. Então, vamos ouvir. Então, falando rapidamente. Aqui, você vê. Tem a entrada padrão de áudio. Que eu estou falando. A entrada de mid. A saída de mid. A saída de áudio. Temos o nosso piano aqui. Eu quero agora mexer com o bend. Fazer um pitch. Um bend aqui. Então, eu vou pegar aqui um outro plugin que eu tenho. Eu vou deixar também, depois, a lista de plugins. Tanto do Hodes, quanto dos efeitos que eu usar. Vamos pegar aqui. Vamos começar com o pitch. Pitchproof. Então, esse é um VST. Que desafina a voz. Eu vou colocar tudo wet. Porque dry é a voz seca. O edge seria a voz molhada. Significa com um efeito. Aqui seria misturado no meio. Mas eu quero totalmente. Isso aqui eu vou deixar a zero. Porque não vai me interessar. Eu vou desligar esse Tuner Display. Porque senão ele fica correndo ali. O tom que eu estou tocando. Não me interessa isso. Agora eu vou passar o áudio. Olha. Pelo pitchproof. E claro. Se eu tocar. É a mesma coisa. Porque eu não estou fazendo nada. Mas agora que eu vou. Empregar. Essa modulação do joystick. No pitchproof. Como é que eu faço? Botão direito aqui. Olha. Dá para adicionar. Um nó. De input. De Detuny. Que é justamente isso daqui. Que a gente vai controlar. E eu vou adicionar aqui. Deixa eu só ver. As minhas configurações. Se ele reconheceu. Aqui tem. Aqui tem. É muito simples. Aqui as configurações. As pastas. Hoje estão os plugins. Você escaneia e verifica. Aí uma aba. Para você configurar. Seus dispositivos MIDI. O meu teclado está aqui. E esse loop MIDI. Que é o meu joystick. Tá bom? Então. Já está reconhecido. Adicionei ali. Uma entrada de Detuny. Agora eu vou colocar. Uma entrada. De automação. Então. Vou dar um ok aqui. Você vê que criou. Um vermelhinho aqui. É uma entrada de automação. Eu vou clicar duas vezes. Veja aqui. Lá nas configurações. Olha só. O meu MIDI. O meu input do loop MIDI. Ficou reconhecido como MIDI 2. Então. Obviamente. O que eu vou fazer aqui. É mudar para o meu hardware 2. Canal MIDI 1. E o meu controlador. Se eu não me engano. Eu tenho que deixar zero. E vamos conectar isso daqui. Vamos só mexer ali. Para ver se vem sinal. Aí mexi. E você viu que vem o sinal. Vamos tocar para ver o que acontece ali. Legal. Então. Funcionou perfeitamente. Temos aí. Uma automação. Com o joystick. Beleza. Vou tirar isso daqui. Vou tirar isso daqui. Vou tirar isso também. Agora. Nós vamos aqui. Fazer uma coisa a mais aqui. Eu vou desativar. Para que eu possa editar. Vou desativar aqui. E eu quero configurar meus botões ali. Eu quero aqui. Deixa eu ver que botão que é esse primeiro. Beleza. Você viu piscando aqui. Eu vou adicionar. Vou deixar aqui. Note on. Tá bom. E vou colocar o meu botão 1. Porque era 1. Aqui gente. A única coisa que eu preciso me preocupar. Eu nunca posso repetir. Porque. O meu eixo. Eu atribuí ao zero. Então eu tenho que mudar. Isso daqui. Tá. Eu vou. Colocar 1 aqui. Tá bom. E vou colocar como toggle. Quando está assim. Sem toggle. É um push button. Eu aperto. Enquanto eu seguro. Ele está acionado. Se eu solto. Ele desliga. Se eu torno ele toggle. Significa que se eu aperto uma vez. Ele liga. Mesmo eu soltando. Permanece ligado. Então é assim que eu quero. Que se comporta o meu botão. Tá. Vou salvar. E vou ativar. É. Vou usar o rods de novo. Né. Meu piso. Só que agora. Eu vou usar um outro efeito. Eu vou usar um trêmulo. E de trêmulo. Vamos agora. Deixa eu desligar aqui. Por enquanto. Vamos conectar a saída daqui. Com a saída daqui. Com a entrada. Né. Vamos ouvir. Beleza. O trêmulo já está funcionando. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Adicionar uma automação aqui. O que dá para a gente automatizar? Depende do seu plugin. Né. Eu quero automatizar esse depth. Né. Essa profundidade. Vamos lá. Depth. Essa profundidade. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou adicionar um input aqui. De automação. O meu hardware 2. O meu CC é zero. Que é isso aqui. É o zero. Olha. Aqui. Ok. Porque eu quero automatizar. Com o meu. O meu eixo. Do. Do. Do joystick. Esse depth. Vamos ver. Beleza. Eu vou automatizar agora. Com esse novo. Isso aqui eu usei. Essa parte de cima. Que já estava feita. Eu vou automatizar agora. O meu on and off. O meu ligue e desliga. Não é evento. É também automação. Hardware 2. Ah. O meu CC aqui. Que é um. Tá bom. O canal midi 1. Hardware 2. O meu CC. Que seria isso aqui. Note key. 1. Beleza. E vamos ver. Vamos ligar lá. É para esse botão. Agora. Se comportar como liga e desliga. Esse liga e desliga. Está aqui. Vamos ver se ele está ligando e desligando. Não está. Então. Vamos desativar. Vamos editar aqui. Toggle. Media Output. Vamos deixar em CC. E vamos ativar. Vamos ver agora. Perfeito. Porque botões de automação. É vermelho. E quem é vermelho. Tem que ser CC. Não é de nota. Então. Olha que legal. Estou tocando. Está ligado. Desliguei. O trêmulo. Então. Isso pode ser feito para qualquer coisa. Para qualquer aplicativo. Guitar Rig. É a mesma coisa. É outro jeito. Que nem aqui. Eu clico no botão direito. E adiciono uma automação. Vai mudar um pouco. Como que você faz essa automação. Mas basicamente. O que você vai fazer aqui. É a mesma coisa. Para configurar. Vamos criar mais teclas. Agora a gente realmente. Não vai precisar. Do Hodes. Eu quero. Vamos tirar essas entradas de automação. Vamos adicionar um plugin de bateria aqui. MT Power Drum Kit. Dá para clicar aqui. Tem os grooves. Tem muito bom esse plugin. Beleza. Olha. Ele já criou. A entrada mid aqui. A saída. Provavelmente se eu tocar aqui. O meu teclado. Ele vai tocar ali. Mas eu quero usar o meu controle ali. E tocar essa bateria. Todos os instrumentos mid. Eles tem um mapeamento mid. Que nem aqui. Eu estou tocando. Vamos supor. A Dó aqui. Ele está tocando um instrumento lá. A Ré. Mi. Cada tecla vai tocar um instrumento. Então. Eu vou vir aqui. Vamos ver aqui. Vou vir em settings. E olha que legal. Eu tenho o bumbo. No 36. E eu tenho a caixa. No 38. Beleza. Eu já sei. A chave que é aqui. Para eu configurar. 36 e 38. Beleza. Não preciso de mais nada. Eu vou vir aqui. Desativar. Para poder editar. Vou adicionar agora. E agora sim. É uma nota. É uma nota. Eu vou configurar. Que botão. O 3 e o 4. Beleza. Vou pegar aqui. Então. O botão 3. O canal mid. É 1. E aqui gente. A nota. 36. Simples assim. O canal sempre 1. Não é toggle. Agora. Porque não é liga e desliga. Salvo. Vou querer mais um botão. Que vai ser o outro. Note on. É o botão. 4. Isso. O outro botão foi 3. Esse é o 4. Deixa eu ver lá. É isso. 3 e 4. A nota é a 38. Lembra? 36 e 38. A gente acabou de ver ali. No drum kit. Beleza. Salvei. Beleza. Vamos ativar isso. Vamos ver se eu fiz certo. Note on. Note on. 36 e 38. Tudo no canal mid 1. Esses dois são controladores. São automação. E esses aqui são de notas. Beleza. Ativei. E agora. Eu vou adicionar. Uma outra entrada. De mid. Entrando pelo meu hardware 2. Então eu tenho hardware 1 aqui. Que é o meu teclado. E hardware 2 aqui agora. E vou desligar aqui. Eu não quero que o meu teclado mais controle. Ele não vai me descontrolar. Quem vai controlar é só o meu controle. E vamos ver se funciona. Então gente. Simples. É isso. Eu vou deixar os links dos plugins que eu usei. E dos programas. É bem simples de instalar. Leve demais. Funciona em qualquer computador. É isso aí gente. Então. Muito obrigado. Valeu.